Ele sabia vergonha, quem seria exposto Sabia que o trairiam, ficando um beijo no rosto Sabia que colocariam, pra fora toda a maldade Sabia que o maternion, sem valor, sem piedade Milhões de anjos de guerra, cortando escuro e espada A ordem era mais do comando, era que não fizesse nada E colocaram o prego nas mãos Para o prego nas mãos, o cigarro cordeiro, o terceiro dia, isso de leão Um beijo em seu rosto, Jesus aceitou Perante nós, é superior Era falsa acusação, mas ele se encalou Deixou o homem achar que era superior Os tiros em seu rosto, celerou o porquê Disseram ele é culpado, e tem que morrer Até quem esteve ao seu lado, disse não, não conheço esse homem E quem poderia fazer algo, lavou as mãos E Jesus foi condenado Foi chicoteado, foi presenteado Com a coroa que o fez sangrar Foi crucificado, morto e sepultado Marca de prego nos pés Marca de prego nas mãos Crucificado por Deus Jesus se tomou o leão Marca de prego nos...